Música Posso subir, não é tão alto, não é tão difícil. Quando Deus abre as portas, é hora de prosseguir e conseguir sim. Ele sorrir como eu sorri, se preciso for, abre o mar para que eu possa prosseguir. Faz parte dos teus planos me levantar se eu cair. Nunca me abandona, ainda se eu sumir. Me ilumina com foco e atenção quando meu desejo é somente desistir. Se em pleno voo minha habilidade regredir, Ele já está a postos para me instruir e acima das nuvens me permite o rastro que aos céus vai colorir. Música